Faz uma palha mentir. Ai, fui pego pelo pau. Eu passei, eu passei mesmo. Ai, enrosquei no pau, ferrou. Calma, acalmou, calmou, dá pra vir. Enrosquei no pau, enrosquei. Desenrosca, desenrosca do pau, mano. F, enrosquei no pau. Calma que dá, dá ainda. Tô tomando pausada, até... Dá ainda, fica tranquilo. Relaxa, relaxa, tá suave, tá saindo ainda. É só passar. Ó, os caras caindo aí, sem noção. Não.